Abertura 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 Eu vou me comprar, eu vou me escutar Eu vou me escutar o teu paixão Pai, eu vou me separar, eu vou me separar Pra você ou não, não me vou daqui É o lugar que você parava Pra você ou não, não me vou daqui É o lugar que você parava Segura, 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 segura Segura, segura